Bom dia, hoje eu tive que colocar um filtrinho, gente, porque o olhinho tá tão inchado, inchado já de tanta coisa, de não dormir direito, de chorar um pouquinho. Gente, sabe uma coisa que eu tô tendo agora a total e plena noção? É que a agressão, ela pode continuar depois que você tira o seu agressor dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e meu telefone. A minha vida inteira tá passando por investigação, a minha vida inteira tá sendo vasculhada. Ainda bem, porque é exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade. Eu vou mostrar quem eu sou, aliás, isso eu sempre mostrei, eu vou provar quem eu sou. E vou provar quem eram as pessoas, não é o único indivíduo só não, as pessoas que criaram isso tudo. Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem, ainda, mas vai chegar o momento pra isso. Bom, mas o show aqui não pode parar, até porque eu tenho muita conta pra pagar, não é verdade, gente? O povo não vai conseguir me bloquear, o povo não vai conseguir me frear. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e do jeito que eu sei fazer de forma honesta, clara e transparente. E muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Mulheres, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E saibam que eu vou lutar até o fim. E vou tentar dividir com todas vocês os pontos onde eu errei. Pra não deixar mais nenhuma mulher cometer o mesmo erro.